Um alimento que não costuma faltar no prato brasileiro, o arroz. Ele também foi o protagonista em mais uma edição da Polifeira da UFSM. No dia 12 de setembro, a Universidade lançou uma versão do produto cultivada sem o uso de defensivos e mostrou para a comunidade como a produção é possível. O arroz tipo convencional é isso que a gente pratica em toda a área do Rio Grande do Sul. Ou seja, você usa fertilizantes minerais, usa defensivos químicos para proteger tantas pragas, doenças e plantaninhas. No sistema orgânico de produção, a gente não pode usar fertilizante mineral, tem que ser adubo orgânico, certificado para utilizar nesse sistema. Não se pode usar eribicidas, então essa é uma limitação para controle da plantaninha. E não se pode usar os defensivos, os agrotóxicos, como chamam, defensivos convencionais, para controlar pragas e doenças. Então é preciso ter alternativas, no sentido de biológicos, para controle dessas pragas, se houverem. Nos últimos dois anos, a UFSM vem aprimorando pesquisa e técnica de experimentação para a produção. Neste ano, a safra do arroz sem defensivo trouxe bons resultados, que começaram a ser comercializados na Polifeira. A leitura que eu tenho do mercado é que se os produtores consumem, e são mais caros esses produtos, porque produzem menos, se o consumidor tiver confiança no que ele está levando para casa, ele está disposto a pagar mais. E é um mercado crescente, se não só aqui, como em diversos outros países mais desenvolvidos também. E o produto já foi aprovado por quem passou pela feira. O arroz é muito, muito bom. Eu estava pensando que, tipo, realmente a gente precisa dessas alternativas orgânicas que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, ter isso aqui perto da gente, no nosso campus, é muito interessante, porque a gente precisa cuidar da nossa alimentação, e procurar por esses orgânicos é uma alternativa muito boa. O professor responsável pelo projeto explica que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, tanto em manejo convencional quanto orgânico. Mas a técnica de produção sem o uso de defensivos ainda precisa de aprimoramentos para se tornar economicamente viável. Então, nós estamos propondo uma lavoura um pouco mais empresarial da produção orgânica de arroz. Muitas vezes a gente fala em produção orgânica e fica associado, em imagens das pessoas, de um trabalho manual e tal. Não, nós estamos querendo automatizar, mecanizar o máximo possível, porque não tem mais pessoas para trabalhar dessa forma pesada na agricultura, se torna mais leve, senão daqui a um dia não tem mais ninguém trabalhando nessa área. Então, é preciso investir muito em técnicas que facilitem a vida de quem quer investir e que tenham a lavoura mais empresarial para ser mais competitivo, ter mais ganho em escala também. Nosso intuito é, principalmente, poder desenvolver essa pesquisa, ter umas informações concretas para poder passar para o produtor e que ele possa poder utilizar desses dados e complementar na sua produção e dar um maior, como é que eu posso dizer, dar um maior rendimento ao seu produto. A universidade pretende ampliar a pesquisa no próximo ano. Por enquanto, a produção ainda é pequena. Então, garanto o seu arroz sem defensivo nas edições da Polifeira, todas as terças e quintas. Eu acredito que o evento traz esse tema dentro da universidade como uma proposta que mostra o que a universidade está fazendo. A universidade está tendo um projeto com visibilidade e com importância e que trata justamente daquilo que a sociedade e, inclusive, os objetivos do desenvolvimento sustentável apontam como uma necessidade, que é uma alimentação limpa, segura e saudável para todos. Legenda Adriana Zanotto